Com vocês e pra vocês, caminhão chumbo grosso Tá muito forte, é coisa de louco, abalando estrutura, é o caminhão chumbo grosso Tá muito forte, é coisa de louco, abalando estrutura, é o caminhão chumbo grosso Potência e qualidade, fazendo tudo tremer, parece terremoto e te faz enlouquecer Parece terremoto e te faz enlouquecer Difícil de aturar, aqui é só pancada, é o caminhão chumbo grosso, que domina a parada Fortemente preparado, pra te deletar, no comando do controle, é o Baltazar É o Baltazar Caraca! Caminhão chumbo grosso, mais uma força Caminhão chumbo grosso Caminhão chumbo grosso Ibiassá, Rio Grande do Sul Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou, e fez morada em mim Quando o medo se aboçou, trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou, segue vibrando e me fez botar Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o que é um boas? F*** and drank all night I did all alright Had no need to fight Tonight F*** and drank all night I did all alright Had no need to fight F*** and drank all night 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?